Olá, alunos do sétimo ano! Como vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Observem a pauta. Então, vamos iniciar a correção das atividades? Observem com bastante atenção. Vocês tinham lá. Leia essa crônica de Milo Fernandes, o ônibus. O ônibus é um automóvel que ou a gente pega ele ou ele pega a gente. Se a gente está dentro dele, é muito engraçado ver como ele vai passando bem justo nos buracos que ficam entre um carro e outro. Mas agora, se a gente está na rua, dá sempre a impressão de que ele vem em cima da gente. E às vezes vem mesmo. Como o ônibus dá muita trombada, eu acho que as fábricas já fazem eles velhos, pois eu nunca vi nenhum novo. Os carros granfinos parecem que têm muito medo dos ônibus, assim como os meninos granfinos têm medo de brincar com os moleques para não se sujar e vão logo se afastando. Eu acho que o ônibus é o animal feroz das cidades. Milo Fernandes. Interessante esse texto, não é? E vocês tinham lá a primeira pergunta. Essa crônica lembra uma redação escolar. Que elementos do texto nos remetem a isso? Que efeito de sentido esse recurso promove? Bom, aí vocês vão observar lá no texto que vocês tiveram. Então, esse texto é o formato da linguagem que está apresentando. Parece uma linguagem oral? Não parece que eles estão conversando com a gente? Então, por isso que fala que nos remete lá a lembrança de uma redação escolar, que é feita logo nos anos iniciais. Por quê? Pela ingenuidade das crianças, elas escrevem como se elas estivessem falando mesmo. É uma característica delas, né? Então, isso promove, neste momento, um certo humor ao leitor. Na próxima. O foco narrativo dessa crônica está na primeira pessoa, terceira pessoa ou primeira pessoa do plural. Então, vocês podem observar que quando o texto está acontecendo, ele fala assim. Se a gente está dentro dele, é muito engraçado ver como ele vai passando. Se a gente... Então, se ele falou a gente, quer dizer que é a primeira pessoa do plural. Essa crônica usa como recurso na construção de seu sentido a linguagem oral coloquial. Releia uma das expressões a seguir que exemplifica esse uso. Então, nós temos lá. A gente pega ele ou ele pega a gente. O pronome pessoal é sinônimo de a gente. Que pronome pessoal é sinônimo de a gente? Qual é o pronome pessoal? Nós. Não é mesmo? Que eu posso substituir no lugar de a gente. O pronome ele aparece duas vezes nas orações. Considerando a norma padrão da língua, esse pronome foi empregado adequadamente nas duas ocorrências? Explique. Bom, com certeza não foi, né? O pronome ele foi empregado com a função de sujeito e com a função de complemento verbal, respectivamente. No entanto, a sua função sintática deve ser sempre a de sujeito da oração. Tudo bem? Lembram, né? Sujeito e predicado. Dentro do meu predicado tem o meu complemento. Se essa frase precisasse ser empregada em uma situação formal, como ela seria escrita? Reescreva usando adequadamente a variedade culta da língua. Ou nós pegamos o ônibus ou o ônibus nos pega, né? Então, olha, é muito interessante. Importante vocês observarem. Ou o ônibus nos pega. Próximo. Sublime no texto outras palavras ou expressões que são típicas da linguagem oral. Daí nós vamos lá no texto. Né? Chegando no texto, nós temos lá. Ele vai passando bem justo nos buracos. Dá sempre a impressão de que ele vem em cima da gente. Isso fica bem claro, né? Deu bem a entender de uma linguagem oral. Uma característica da linguagem oral. Conseguiram encontrar esses dois? E vocês tinham lá. Próxima era a quarta questão. Classifique os advérbios e as locuções adverbiais destacadas. Puxa, o que é um advérbio mesmo? O advérbio é aquele que me indica uma circunstância. Que circunstância? De tempo, lugar, modo, intensidade, negação, afirmação. E o que é uma locução adverbial? Quando esse meu advérbio é formado por duas ou mais palavras, certo? Daí vocês tinham lá. Se a gente está dentro dele, é muito engraçado ver como ele vai passando bem justo nos buracos. Então, vamos lá. Dentro dele é uma locução adverbial de lugar. Bom, lugar, ele está deixando bem claro se a gente está dentro dele. É um lugar. Só que ele é formado por duas palavras dentro dele. Por isso que eu falo que é uma locução adverbial. É muito engraçado. Muito é um advérbio, não uma locução adverbial. Por que é um advérbio? Porque é formado apenas por uma palavra. E o que ele transmite para nós? Intensidade. Então, muito é um advérbio de intensidade. Se a gente está na rua, dá sempre a impressão de que ele vem em cima da gente. Então, vamos lá para a palavra sempre. Sempre nos remete o quê? A palavra tempo, não é? Então, sempre é um advérbio de tempo. Daí nós temos lá. Ele vem em cima da gente. Em cima da gente. Da ideia de lugar. Então, eu falo que é uma locução adverbial de lugar. Locução adverbial por quê? Porque ele é formado com mais de uma palavra. E indica o lugar. Letra C. Assim como os meninos granfinos têm medo de brincar com os moleques para não se sujar e vão logo se afastando. Assim é um advérbio de modo. É a forma com que os meninos granfinos têm medo de brincar. E não é um advérbio de negação. Esse é um dos advérbios mais simples que nós temos, não é? E logo. Logo é um advérbio de tempo. Vão logo se afastando. Indicando o tempo. Próxima questão. Na 5 diz assim. Leia esse outro trecho. Se a gente está dentro dele, é muito engraçado ver como ele vai passando bem justo nos buracos que ficam entre um carro e outro. Letra A. Identifique e classifique as três locuções adverbiais presentes no trecho. Bom, então vamos ver. Locução adverbial. Então, é formada com mais de uma palavra. Se a gente está dentro dele. Dentro dele. É muito engraçado ver como ele vai passando bem justo nos buracos. Nos buracos. E ficam entre um carro e outro. Entre um carro e outro. São locuções adverbiais de lugar. Locução, porque é formada com mais de uma palavra. De lugar, porque todas elas estão indicando um lugar. Identifique e classifique os dois adverbios presentes no trecho. Os adverbios são muito e bem, né? Que são adverbios de intensidade. Qual é a classe gramatical das palavras que esses adverbios estão modificando? Então, observando lá, né? Eles estão modificando os adjetivos engraçado e justo. Tudo bem? Na sexta questão. O trecho a seguir inicia a crônica. Pneu furado. Escrita por Luiz Fernando Veríssimo. Leia-o. Identifique, transcreva e classifique os adjuntos adverbiais. O carro estava encostado no meio fio com um pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. Então, o que ele estava pedindo? Para identificar, transcrever e classificar os adjuntos adverbiais. Então, vamos lá. No meio fio. O carro estava encostado no meio fio. Não está indicando o lugar em que ele estava encostado? Quando ele indicou o lugar que estava encostado, ele não está utilizando mais de uma palavra para indicar isso? Então, nós temos um adjunto adverbial de lugar. Com um pneu furado. Quando nós vimos com um pneu furado, não está mostrando a forma em que ele estava? O modo em que ele estava? Então, nós temos um adjunto adverbial de modo. De pé ao lado do carro. De pé. De pé não é a forma, o modo em que está? Então, de pé, adjunto adverbial de modo. De pé ao lado do carro. Ao lado do carro. Está indicando o lugar. Se indica lugar, adjunto adverbial de lugar. Ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu. Desconsoladamente é uma adjunta adverbial de modo. Porque é a forma com que ele estava olhando. O modo como ele estava olhando. E para o pneu, uma moça muito bonitinha. Muito. A adjunta adverbial de intensidade. Por que não é uma locução adverbial? Porque ele é composta com apenas uma palavra. Os trechos a seguir também foram extraídos da crônica Pneu Furado, de Luiz Fernando Veríssimo. Leia-os e faça o que se pede. Ele ficou ali suando de boca aberta. Dali a pouco, chegou o dono do carro. Os dois termos destacados são adjuntos adverbiais? Justifique sua resposta. Adjuntos adverbiais. A resposta é não. Por quê? Apenas o primeiro termo destacado, de boca aberta, é adjunta adverbial. Pois indica o modo como o homem ficou. Suando de boca aberta. Suando de boca aberta está se referindo ao suando. O segundo termo do carro é adjunta dinominal. Pois acompanha o núcleo do sujeito, dono, que é um substantivo. Chegou o dono do carro. Do carro refere-se a dono. Dono é substantivo. Então, aí nós temos adjunto adnominal. Aquele que está junto com o nome. Tudo bem? Deu para entender adjunta adverbial e adjunta adnominal? Na primeira oração, ele ficou ali suando. De boca aberta, de boca aberta, está se referindo a suando. Suando é um verbo. Se ele refere-se a um verbo, nós temos um adjunto adverbial. Dono do carro. Dono do carro refere-se a um substantivo. E se ele se refere a um substantivo, nós temos um adjunto adnominal. Oitava questão. Considere estes trechos retirados da mesma crônica. Dali a pouco chegou o dono do carro. Em que ordem estão os termos da oração? Eles estão na ordem inversa. Agora, por que será que eles estão na ordem inversa? Vocês sabem falar para mim? Dali a pouco, chegou o dono do carro. O que é uma ordem direta e uma ordem inversa? A direta é quando eu tenho sujeito e predicado. A inversa é quando eu tenho. O meu sujeito pode ser no meio ou no final da minha oração. No meio do meu predicado. Então, a ordem inversa é quando o meu predicado pode vir antes do meu sujeito. A ausência de vírgulas está adequada na oração? Com certeza não. Não é? Por que? A oração apresenta a junta de verbal anteposto, que não é de curta extensão. Portanto, deveria haver uma vírgula isolando esse termo. Dali a pouco, chegou o dono do carro. Certo? Daí, finalizando, nós temos a próxima tarefa. A próxima tarefa diz assim. Na história a seguir, quatro amigos quiseram dar uma de pescadores. Leia com atenção para ver o que aconteceu nessa pescaria. Então, agora vocês têm a leitura dos pescadores e fazer a atividade referente a esse texto. Certo? E na próxima aula, nós estaremos corrigindo. Até a nossa próxima aula.